Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sam, ele é o Cris, essa aqui é a Kombi Beatriz e essa aqui é a nossa cachorrinha chamada Mel. Nós moramos, viajamos, trabalhamos dentro dessa Kombi aqui, que foi a gente mesmo que construiu. Estamos rodando aqui por Minas Gerais e estamos na Expo Janaúba 2019. Já convido do Diego, da Favag, nós estamos participando hoje do Hackathon. Vamos compartilhar nossa experiência de vida e tentar auxiliar um pouco com a nossa experiência a resolução dos problemas, já que o Hackathon visa resolver problemas. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.